Estão abertas as inscrições para as apresentações solidárias do grupo Combinados nas creches e instituições de todo o país para a turnê 2025. Esse recado é para você que é responsável então por uma instituição que presta um serviço gratuito para crianças, né, aqui de toda a nossa região, não só da região, do Brasil todo. Você pode ter um show completo então da banda Combinados de graça o ano que vem. Para isso você tem que se inscrever este mês ainda, então corra, mas a gente vai conversar com o Samuel que vai explicar melhor então como funciona esse processo seletivo, serão quantas instituições ou quantos shows nesse molde que serão realizados no próximo ano, Samuel. Olá, tudo bem? Geralmente a gente faz em torno de 20 shows por ano, tá? São 10 com a banda completa e outros 10 para não sobrecarregar a turma toda, eu convido alguns amigos músicos e a gente vai tocar mesmo assim. Então são 20 shows no total, vão ser 20 instituições contempladas com esse show para o ano de 2025. Bom, já falei que tem que ser instituição que presta serviço gratuito, né, para crianças, mas tem outros requisitos também que são utilizados? Ou se tiver algum critério para selecionar? É, a gente se preocupa muito com isso, de a gente estar dando um show solidário a uma instituição que presta um serviço gratuito à população. Basicamente é isso, né? A gente precisa ter muita atenção à estrutura, à segurança do local também, se tem um ambiente fechado, coberto para a gente poder fazer o show, né, com energia elétrica acessível, porque às vezes é num descampado, o pessoal fala, ah, vai ser aqui, não tem energia elétrica, não tem como, não tem uma cobertura, vai que chove. Então a gente tem alguns requisitos extras, mas basicamente é que presta serviço gratuito à população atendendo as crianças. Bom, em relação à inscrição então, até quando pode ser feita e como vai ser a escolha dessas instituições? Bom, as inscrições vão até o final de agosto, né, um formulário online super simples, tá? E aí a gente organiza tudo para fazer um grande sorteio no dia 29 de setembro, ao vivo, no nosso Instagram. E a partir daí a gente sorteia 40 instituições, coloca todas ali no Instagram, meio que num embate para que tenha um envolvimento da comunidade escolar, da comunidade da instituição, para que tenha esse envolvimento no Instagram. A gente faz um contra um, assim, uma votação ali e dentro de 24 horas, né, a instituição mais votada leva o show. Você já citou que é por um formulário online e esse formulário está disponível onde? Esse formulário, se entrar ali no Instagram do Combinados mesmo, tá? Tem ali o link lá já, lá na bio, né, que eles falam na bio, tem lá o link para entrar rápido para o formulário, é super simples, tá lá. Qualquer pessoa pode fazer? Tem que ser ou responsável pela instituição? Não, a partir do momento que a pessoa faz a inscrição, ela se torna responsável por essa inscrição, tá? Isso aí, tem professores, por exemplo, que trocam de escola no final do ano, escreveram uma, vão para a outra, não tem problema. A instituição mantém o show, tudo bem. Pode ser pai de aluno, pode ter faxineiras que inscrevem, diretoras, coordenadoras, qualquer pessoa que faça parte da comunidade pode inscrever a instituição. Só para a gente fechar, muita gente já conhece o trabalho de vocês, já há quase 10 anos na estrada, mas só resume para a gente como é esse show, então, né? A gente faz uma, a gente costuma dizer que faz uma bagunça tremenda com a criançada, porque eles retornam, a gente joga energia e eles retornam. Então a gente canta muita cantiga de roda, de um jeito totalmente diferente, que toma uma turma super alegre, que vai, monta tudo, monta equipamento de som, monta iluminação e faz uma bagunça com a criançada. Tá certo, muito obrigado, Samuel. E só para lembrar, né? Mais uma vez, o formulário, então, está disponível no Instagram, na rede social da banda. Vale para todo o Brasil, mas só uma observação. Cidades que fiquem distantes aqui de São José do Rio Preto, o show é gratuito, mas o responsável tem que custear as despesas de viagem dos integrantes. Com imagens de Osmir Gomes, de São José do Rio Preto, Kleber Luiz. Obrigada, Kleber.